E aí pessoal, aqui é o Deadlock E aqui é a Siren E tamo aqui trazendo de novo o Portal 2 Fazia um tempo que a gente não trazia já E deu vontade de jogar e a gente resolveu trazer um gameplay Um pouco diferente do que geralmente a gente faz Sim Eu só não lembro onde a gente tem que ir, é o 2? A gente tem que ir no 2 Bora Deixa o Portal Start e acontece Ó, ó, vem cá Já Já Fazer o seguinte, ó Cacete, não é pra ficar aí O seguinte Nossa, ele não fica do lado de cá Então vai, você vai fazer o seguinte Você vai abrir um portal aqui embaixo e um ali em cima, vai Calma Aqui Onde está isso? Cacete, esse bagulho é ruim Eita porra Eu não gosto desse controle pra jogar É estranho um pouquinho Beleza Ué? Agora aqui Ai, calma Opa Eu vou botar aqui Aí é só você pular aqui e provavelmente vai dar certo Eita porra Muito fácil 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 Tá rolando uma reforma aqui no prédio, que estão serrando uns bagulho de metal. Aí já viu, né? Onde você foi? Ah, tá. Entendi o que você vai fazer. Deixa eu tentar, porque eu sou mais da hora. Não. Já sei. Já descobri já o que tem que fazer. Abre um portal aqui embaixo. Ah, não. Na parede. Na parede. Aí. E aquele lá em cima. Um lá em cima. Perfeito. Fica aí. Peraí que eu vou... Aí. Eu nem vi você. Onde? O que tá acontecendo? Agora você tem que ir lá naquele outro ali, ó. How? Tudo. Ah, beleza. Acho que eu tenho que fazer pular aqui. Entra por o... Faz o seguinte, faz o seguinte, ó. Vamos lá. Você vai... Se eu vier aqui, ó. Eu caio aqui, ó. Você vai ter... O quê? Eu venho subir lá. Sim, sobe lá primeiro. Primeiro você faz o seguinte, ó. Vamos lá. É. Aí você joga um portal ali. Naquele lugar. Aí. E um embaixo. Sim, é isso que eu tô pensando. Ih. Nossa. Peraí, peraí. Peraí que eu abro um portal pra você aí. 2, 3 e... Foi? Foi. Vai, Moisés. Aí. Eu pego. Tom. Isso. A gente vai cair igual até do outro lado. Ah, vai ter que tirar essa grade aqui, ó. Senão a gente vai bater nela. Peraí, quando cair. Então, agora pra tirar ela tem o quê? Tem que apertar aqui. É. Meu, vou ter que fazer esse aqui. Ou tem que ficar caindo, caindo, caindo. É isso? Isso. Ô, cacete. Tô achando que só é você. Vai. Ah, morri. Morri. E morreu. E morreu. Vai lá. Entra lá no bagulho. Opa. Vai, fia. Olha que legal eu voando. Perfeito. Aí. Onde eu estou? Agora você tem que apertar esse botão aqui, ó. Muito fácil. Vixe, agora você vai ter que fazer isso pra mim. Vai ter que jogar um aqui e um aqui. E um lá em cima. Aí. E aí você vai jogar o de baixo, o de baixo não, o de cima aqui. Entendi, entendi. É o de cima que você tem que jogar, viu? Tá. Deixa eu cair um pouco de vez. Aí, vai. Vai. Eita, porra. Muito louco. Bem louco. Pessoal comigo, se ela fosse sexo, eu acho que ela não ia ser a Glidus que a gente tem hoje. É. O que você tem que fazer aqui, hein? Tem que botar o bagulho aqui. Uma bolinha. O que você apertou? Nada. Tô parada aqui, mulher. Você que pisou no bagulho. Eu não pisei em nada, não. Ó, não tem nada aqui. O lance é, eu vou te jogar lá em cima. Ah, beleza. Já entendi. Qual que tá em cima? Ali, ó. Ali em cima. É, exatamente. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui em cima, você vai passar lá. Isso. O que tá em cima é o vermelho. É o vermelho. Então, você vai ter que... Um, dois, três e... Vai. Ei! Perfeito. Ah, deixa eu voltar aqui. Aí. Fica aí, hein? Sem zoeira, hein? Nem pensei em sacanear. Agora, vai ter que fazer o seguinte. Vai lá, você. Passa por lá. Peraí. Calma que eu tô... Ah, cacete. Eu olho câmera errada. Não tem que pensar em alguma coisa, sabe por quê? Porque a hora que... Você tem que passar essa bolinha pra lá. É, vai lá em cima. Vai ali, ó. É, deixa eu ver se consigo marcar. Aí. Fica aí. Não, não. Fica aí. Fica aí. Fica aí em cima. Tá, olha pra baixo aqui. Aê! Nossa, cara. A gente nunca tinha jogado esses aqui, né? Não, por isso que eu tô falando que eu acho que a gente não fez. Aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Aqui! Caramba! A câmera do... Não consigo jogar direito com essa câmera. Ó. Very well. Very well não, né? Very good. Urra! Eu acho que no outro vídeo eu já falei que o Atlas era pra ser menino e o Febari era pra ser menina, né? Inclusive ele tem atitudes mais masculinas ou atitudes mais femininas. Você já reparou nisso? Não. Você quer fazer você? Não. Você não vai conseguir acertar os bagulho na hora certa. Não, do pergunte. Mas você quer ir passar nisso. Vai. Reto. Vai, aperta. Aê! Agora foi. Tô rodando. Você jogou a bola? Teste de malabarismo. Ué, por que tem duas? Sei lá. Tá nascendo bola. Tem três. Loucura, cara. Tá nascendo bola. Tá vendo que eu nem fiquei até o final do seu último teste. Então, mas que número? Que número é esse? Cinco. São oito. Caramba, olha o que acontece com essa perninha. Nossa, que desgraça. Ai! Ai! Também quero ir nisso. Só se entrar aí. Ah, mas eu não queria bater. Tipo, der, der, que nem o seu. Você achava isso? Não sei, acho que sim. Não, daí outra parte, óbvio, né? Ah! É, ia estar muito fácil, né? Então vai, bota ali em cima. Ali em cima aonde? Não tô achando outro. Vou deixar o acesso bater aí. Vai! Ah, você tem que botar ali e botar lá em cima. É, faz o seguinte. Desce, vem cá. Vem desse lado e coloca aqui no lugar que tá o meu. Os dois? Só do lado de cá. O outro. Não o amarelo, o vermelho. Dá um passinho pra trás. Mais um passinho pra trás. Nossa, filha. Tá difícil? Aê! Vai, espera aí. Fala aí! Beleza. Agora, eu preciso colocar o azul. O de cima é qual? Azul, claro. Tá, mas qual das defesas que é? É, é só olhar o de cá. É o amarelo e o de cima é a coisa. Então você vai fazer o seguinte. Entendi. Eu vou fazer o inverso. Não, não, pera aí. É, é a hora que você sair de lá. Aí eu jogo pra cima. Vai, vai lá. Volta lá. Não, não, você não precisa fazer nada. Você só precisa entrar aí. Tá, eu tenho que... Bate lá, bate lá. Eita, porra. Não, não, foi mais fácil que eu imaginava. Abre. Abre. Ah, nossa sala não acabou ainda. Nossa, tem mais ainda. Filma aí, ó. Nossa. Parece uma aranha. Desce, pode descer daí. Vai lá, bate lá e pega o quadrado. Não corre. Quadrado, atrás de você. Tá. Sai daí, né? E aí. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Só que agora você vai parar. Não, você vai deixar esse quadrado aqui. Isso. Vai lá. Vai bater lá. É, vai ter a cabeça. Ih, você jogou errado. Eu jogou errado. Vai. Aê. Será que eu tenho que colocar o bagulho aqui? O coisão? Vem aqui, ó. Me traz o quadrado aqui. Ah, é. Não, mas como que você... Ah, é verdade. Tem que trazer o quadrado aí pra você. Nossa, que noob. Gibi, Gibi. Bota ele aí. Isso. Agora, eu vou pra lá. Primeiro. Tá? Uhum. E aí, depois você vai. Mas a hora que você... Só que você só vai a hora que eu falar. Tá bom. Tem que deixar pronto. E aí, você vai bater aqui. E sair voando pro outro lado. E vai sair voando por aqui. Ah, beleza. Então, eu tenho que colocar o meu portal aqui. Isso. Um ali e um ali onde você vai bater. Perfeito. Até que eu tinha entendido. Aí, agora é só sair. Eita, pô. Muito louco. Vai. E aí, só... O que que tem aí em cima? Embora. Mas você vai ter que abrir um portal aí e um bagulho aqui embaixo. Caramba, se acertar... É, amor. Olha. Bom, pessoal. Então, vocês curtiram? Clique no gostei. Compartilhe a favorita. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. Além de passar lá no Facebook e no Twitter pra não perder as novidades do canal. E comenta aí se você quer mais portal ou que outro jogo que você quer. É isso aí. Valeu e falou. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.